FUTBALL TEAM Viva as emoções de uma partida real ao jogar os campeonatos online Entre no jogo, crie seu time, desenvolva seu estádio, reúna jogadores, personalize e treine seu atleta Colecione itens, abra pacotes, faça upgrades e trocas e torne-se o melhor Registre-se pelo link na descrição e receba 200 pontos de energia como bônus Quer comprar o FUTBALL MANAGER 2021? A loja FM Brasil é especialista na venda de produtos Possui os melhores preços e as melhores condições do mercado Link na descrição Garanta agora maior e melhor update do Brasil para o seu FUTBALL MANAGER 2020 e 2021 Brasil Mundi Up, link na descrição Salve, salve, galera do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa saga com a Chapecoense Esse é o 21º episódio aí da nossa saga com a toda poderosa Chape, vamos que vamos Hoje teremos jogos aí contra Serro Portenho, Flamengo, Colo Colo, Santos e para finalizar o vídeo aí contra o São Paulo, mano Vamos ter duelos muito interessantes aí, mano Pelo Brasileirão e Copa Libertadores, galera Lembrando aí na classificação a gente está em 2º lugar aí na Libertadores, né? Somos o grupo A, né? O Serro Portenho vai liderando Então esse jogo aqui contra o Serro Portenho vai ser jogo de 6 pontos, né? Quem ganhar vai liderar o grupo E também estamos liderando aí o... Estamos em 2º ou em 1º no Campeonato Brasileiro, não me lembro muito bem É, somos líder do Campeonato Brasileiro aí Né? De pontos corridos É... Com 3 vitórias e 1 empate, né? 10 pontos ganha A Ponte Preta vem em 2º aí com 10 pontos ganha Em 1º também com 10 pontos ganha, né? Beleza, o atual campeão aí é o Flamengo Beleza, beleza E galera, quem não for inscrito, se inscreva no canal Deixa aquele like E ative o sininho pra até ver a semana de notificações E passe no nosso canal de parceiro Link na descrição Beleza? E bora lá pro jogo Bora lá pro jogo contra o Serro Portenho Vamos dar uma olhada aqui no time do Serro Portenho Tá aí o time do Serro Portenho, né? É um time de nível nacional Né? Tem um elenco bem... Enxuto Né? Tá aí E vamos lá, mano Vamos estar enfrentando o Serro Portenho em casa aí na Arena Condá Vamos escalar o time aqui no famoso 4-4-2 Vamos jogar aí no famoso 4-4-2 O time que vai com a PPP Gabriel Verão Isaac McAllister Roney Gabriel Menino Ortega Calegari Barreto E Kaique Melo No gol João Paulo Beleza? Sem mais delongas Partiu Começa o jogo pra Chapecoense Encerra o Portenho aí Isaac Abre o placar pra Chapecoense McAllister faz o segundo Vamos que vamos Chape McAllister marca o Terro Portenho Terceiro Vamos lá E... Fim de papo no primeiro tempo, mano Num jogo extraordinário Da Chapecoense Eu vou estar colocando o Douglas Luiz aí Né? Eu vou estar tirando um zagueiro Vou colocar o Derrick no lugar do Barreto Que tá meio cansado E também vou tirar o PP Vou tirar o PP e colocar o... O Fernandinho aí no ataque Beleza? E partiu o segundo tempo Pra cima dele, Chape Começa o... Gabriel Verão Faz o quarto gol, mano É 4x0 É goleada na Arena Condá Pra Chape Vamos que vamos, Chape Vamos lá, vamos lá Fim de papo, galera Vencemos por 4x0 aí O Cerro Portenho em casa Gol de Isaac McAllister McAllister E Gabriel Verão Tivemos 58% de posto de bola 24% de finalização 22% de desarme E 22% de passes errados Beleza? E com isso tudo A gente Vai se tornando líder do Grupo A Na Libertadores E vamos que vamos, Chape Beleza? Vamos estar avançando aqui Vamos estar pegando o Flamengo Agora pelo Campeonato Brasileiro aí Vamos aí Quinta rodada do Campeonato Brasileiro Vamos estar dando uma olhada No time do Flamengo, né? O Arrascaeta Tá aí no time aí Como seu principal estrela O Arrascaeta O Thiago O Gabigol Não tá mais no time do Flamengo, né? Vamos dar uma olhada pra onde o Gabigol foi, mano? Gabigol foi pro Toulouse da França Por 43 milhões de reais É, Rogério Senna ainda é técnico do Flamengo, né? O Flamengo é nível mundial Beleza? O Flamengo tem vários jogadores bons, né? Como o Bruno Henrique O Pedro O Arrascaeta Tem um baita elenco, né, mano? Vai ser um jogo difícil Mas vamos lá, mano Pra cima dele, Chape Vamos jogar em casa de novo Na Nenacondá Vamos escalar o time no famoso 4-4-2 Beleza? O time que vai a Campeonato Gabriel Verão Lima Macalester Roney E Gabriel Menino Ortega E Calegari Dereck E Kaique No gol João Paulo Beleza? Beleza? Sem mais de longa Partiu! Começa o jogo pra Chapeco Esse Flamengo aí Gabriel Verão Abra o placar Pra Chapeco Esse aí Vamos que vamos, Chape Vamos vencendo por 1x0 Flamengo aí Vamos que vamos Vai terminando o primeiro tempo Gabriel Verão Marca no finalzinho Do primeiro tempo E fim de primeiro tempo E fim de primeiro tempo Galera Vamos surpreendendo aí O Flamengo aí Em casa aí Mano Vencendo por 2x0 E vamos lá Vamos fazer a alteração aqui Colocar o Ezequiel Pra jogar Vou também colocar o Fernandinho No ataque No lugar do Pepe Beleza? Partiu o segundo tempo Pra cima nele, Chape Vamos que vamos Começa o segundo tempo aí Chapecoense vai vencendo aí O Flamengo Todo poderoso Flamengo aí Por 2x0 Vamos que vamos, Chape Vamos que vamos, Chape E fim de papo, galera Vencemos o Flamengo, mano Isso até que é Extraordinário, né Vencemos o Flamengo aí Todo poderoso Flamengo aí Com a Rascaeta E companhia, né Vencemos por 2x0 aí Dois gols de Gabriel Verão Tivemos 43% de posto de bola 14% de finalização 21% de desarmem E 21 passes errados Com isso tudo A gente mantém Eu acho que a gente mantém A liderança com 13 pontos Ganham O Fluminense é o segundo O Ponte Preto em terceiro E o Sport em quarto, mano Quem diria, hein, mano Olha essa tabela do Brasileirão, hein Fluminense, Ponte Preto É o Sport, mano Brigando ali pelas primeiras colocações Beleza, beleza, beleza Vamos continuar avançando aí Tá aí, começou a Copa do Brasil Primeira fase, né Beleza, tá aí os jogos Vamos continuar avançando Agora vamos virar a chavinha Temos jogo pela Libertadores aí Colo, colo Vamos estar enfrentando o colo, colo Do Chile aí Vamos dar uma olhada no elenco Do colo, colo Também é um time nacional Tem o elenco bem chuto aí Com poucos jogadores Beleza E vamos lá, mano Vamos aí escalar o elenco aí Do famoso 4-4-2 Beleza, o time que vai com a PPP Gabriel Verão, Isaac e McAllister Rone e Gabriel Menino Ortega e Calegari Dereck e Kaique No gol João Paulo Beleza, beleza Sem mais delonga Partiu Começa o jogo pra Chapeco Esse colo, colo aí, mano Vamos que vamos E PPP abre o placar pra Chape Vamos que vamos O Chape Isaac marca o terceiro gol Gabriel Verão Marca aqui Marca pra Chape Meu Deus Foi tanto gol Que eu até me perdi Vamos lá Estamos vencendo aí Por 3 a 0 aí Gols de PPP Isaac e Gabriel Verão De falta Vamos estar fazendo alterações Aqui nas laterais Vamos estar tirando Até colocar o Isaac Vamos também Colocar o Douglas Luíno Agora no Rone Beleza E vou tirar o PPP E colocar o Fernandinho Beleza Esse é o time que vai Pro segundo tempo Partiu o segundo tempo Vamos que vamos Vamos vencer um 3 a 0 aí Na Libertadores Vamos muito bem Obrigado Fernandinho Marca o quarto gol Pra Chape Pra cima nele Chape Vamos que vamos E fim de papo, galera Vencemos aí Por 4 a 0 aí O colo, colo Aí fora de casa, mano Gols de PPP Isaac e Gabriel Verão E Fernandinho Tivemos 61% de posto de bola 18 finalizações 15 desarmes E 15 passes errados Beleza Vamos estar avançando aqui Agora temos jogo Contra o Santos, mano Vamos ter jogo aí Contra o Santos Vamos estar afrentando O Santos Penúltimo jogo aí Do vídeo de hoje Vamos estar dando uma olhada No elenco do Santos aí O Santos tem bastante jogadores aí Bastante jogadores de promessas aí Bons nomes aí Tá aí o elenco do Santos Né Seu principal artilheiro aí É o Raniel Com 39 gols aí Na carreira Beleza, beleza, beleza E vamos lá, mano Vamos lá pra cima do Santos aí Fora de casa aí, mano Vamos estar jogando na Vila Belmiro aí Vamos tentar aprontar, né, mano Pra cima do Santos aí Vamos lá O time que vai com a PPP Gabriel Verão Lima Macalester Ronay Gabriel Menino Ortega Calegari Barreto E Kaique No gol João Paulo Beleza, sem mais delongas Partiu Começa o jogo Pra Santos E Chapecoense Na Vila Belmiro aí Vamos que vamos Chape Até agora 0x0 aí Pra Santos E Chapecoense aí Vamos que vamos Chape Terminou o primeiro tempo Vamos estar fazendo alteração aqui Colocar o Fernandinho Aí no lugar do PP Vamos estar tirando O Ronay E colocando o Douglas Luiz Beleza Na zaga Eu vou tirar o Barreto E tá colocando o Dereck E vamos que vamos Pra cima dele, Chape Começa o segundo tempo aí Pra Chape E Santos Na Vila Belmiro aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá E o Lima Faz 1x0 Pra Chapecoense Na Vila Belmiro E o Fernandinho Faz de falta É fim de papo É vapo Vapo neles, mano Vencemos mais uma no Brasileirão A Chapecoense Nesse episódio Está on fire, mano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá aí Segunda fase Da Copa do Brasil Tá aí os jogos, né Vamos embora Olha Colocar 6x3, mano Ponte Preta Venceu 13, mano Colocar bem Bem elevado aí De números de gols Beleza Vamos estar continuando aqui Vamos agora Estar enfrentando O São Paulo, mano Vamos estar enfrentando Agora o São Paulo, mano A gente só está enfrentando Pedreira, mano Está aí o Éder Cidadinho, mano É o Estrela do São Paulo O Miranda também é Estrela É, mano Vários jogadores importantes Aí do São Paulo E vamos que vamos, mano Vamos que vamos Está enfrentando o São Paulo Vamos tentar aprontar Pra cima do São Paulo Agora Vamos lá Vamos estar escalando o time No famoso 4-4-2 E vamos que vamos, mano O time que vai com o PPP Gabriel Verão Isaac Macalester Roney Gabriel Menino Ortega Calegari Dereck E Kaique No gol João Paulo Beleza, beleza Vamos jogar em casa Na Arena Condá Pra cima deles Começa o jogo Pra Chapecoense São Paulo aí Na Arena Condá Pra 29 mil pessoas E o Benítez Vai me placar Pro São Paulo Vamos que vamos Chape Vamos lá, mano 1x0 pro São Paulo aí Terminou o primeiro tempo Vamos estar fazendo Alterações aqui Beleza Vamos estar colocando O Fernandinho Vou tirar o One E colocar o Douglas Luiz Vou tirar o Ortega E colocar o Ezequiel E beleza Partiu o segundo tempo Pra cima dele Chape Vamos que vamos Chape E Luciano Chapecoense Mantém a liderança Com 16 pontos ganhos O São Paulo Vem em segundo Com 15 Fluminense em terceiro Com 15 E o Inter em quarto Com 13 Beleza É, mano Tomamos o Chapeco Aí do São Paulo No último No último jogo do vídeo Beleza, galera Esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Se curtiu Deixa aquele like Se inscreva no canal Ative o sininho Pra estar recebendo Novas notificações Passem no nosso canal Parceiro Link na descrição E tamo junto Valeu, galera Deixem comentários aí Que vocês acharam do vídeo E valeu Tamo junto E fui Pra cima dele, Chape Falou Tchau Tchau